991 11 14 43 hora das mensagens aqui eu vou ler a sua a sua mensagem mande para o balanço geral qual nome qual bairro qual cidade você está falando faça como a suelen boa tarde saulo aqui é a suelen de governador valadares eu e minha família do bairro jardim do trevo estamos ligados no balanço geral um abraço dona suelen aí do bairro jardim do trevo deixa eu mandar um abraço rapidinho aí também o bairro jardim do trevo a dona Nilva Ramos que está assistindo o balanço geral ô dona Nilva vou olhar a mensagem que a senhora me mandou viu fique tranquila obrigado suelen pela audiência aí do bairro jardim do trevo em governador valadares ela e a família dela próxima mensagem boa tarde saulo tudo bem tudo bem estou assistindo o balanço geral todos os dias você é um apresentador nota mil e também toda a equipe da tv leste Elias e girlene do atalaia em governador valadares obrigado seu Elias obrigado dona girlene pela audiência aqui no balanço geral comigo ou com o Nicometo Felício que está de volta amanhã próxima mensagem boa tarde saulo olha ele aí a elton do grande queza é um prazer assistir esse jornal de grande audiência que é o balanço geral todos vocês são nota mil abraços abraço seu a elton do bairro grande queza em governador valadares próxima mensagem boa tarde saulo boa tarde a todos do melhor jornal do leste mineiro que é o balanço geral Elias de era nova em Alpercata alô seu Elias alô Alpercata distrito de era nova um abraço para todos vocês obrigado pelo carinho da audiência aqui no balanço geral próxima olá saldo olha ele aí olha ele aí mandou mensagem para mim que está assistindo o balanço geral olha ele aqui miguinho levando essa toca sua descubra essa careca sua e olha aqui no telão marciano do bairro bom jardim em empatinga estou bonito na foto abraços ele pergunta responde você marciano está lindão um abraço para você meu querido obrigado pelo carinho da audiência marciano de patinga no vale do aço parecendo com evanique parecendo com evanique marciano de patinga vale do aço abraços marciano próxima oi saulo bernardo boa tarde tudo bem com você e sua equipe tudo bem e com vocês equipe responde não deixa eu ficar perguntando aqui até amanhã tudo bem equipe tudo bem sou a maria de fátima do bairro mãe de deus gostaria que você mandasse um balanço para os meus filhos alex e alexandre que moram nos estados unidos manda um abraço também para adriana e andressa que moram no rio de janeiro e toda a família procópio você é um excelente apresentador todos são nota mil maria de fátima do bairro mãe de deus em governador baladares um abraço para os filhos dela que estão nos estados unidos alex e alexandre e também para adriana e andressa que moram no rio de janeiro e toda a família procópio família da dona maria de fátima obrigado dona maria pelo carinho obrigado pela audiência próxima boa tarde saulo sou ronaldão do bairro bom jardim em patinga estou ligado com vocês ligadinho com vocês no bg vocês são um sucesso total escreveu ronaldão do bom jardim em patinga obrigado senhor ronaldo obrigado pelo carinho da audiência muito obrigado pela mensagem e deus abençoe a todos aí em patinga do vale do aço